A 13 de maio na cova da iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E junto ao rebanho a casa se vão. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Assim diz, meus filhos, usei de salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Fazer benitência de tanto pecado. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. São estes cuidados, cuidados de mãe Que aos filhos perdidos salvar assim vem A 13 de outubro aos três disse adeus E a virgem Maria voltou para os céus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A virgem o mundo correu E a todos foi dando as graças Do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Os céus e a terra em torno Ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave Maria Ave, ave Maria Ave Maria